Leva-me ao lugar, o meu coração deseja estar, pra te adorar, onde ninguém vai me encontrar. Meu Jesus, nos teus braços eu quero descansar, Jesus, com livre acesso pra adorar. Pelo teu sangue eu fui comprado, posso te adorar, de alto abaixo o véu foi rasgado, posso te adorar. Aleluia, e cantamos Aleluia, com os anjos canto Aleluia, vamos coral, cante. E cantamos Aleluia, com os anjos canto Aleluia, e cantamos Aleluia, eu nasci pra te adorar. Se você nasceu verdadeiramente pra adorá-la, e tá entendendo a letra dessa canção, que hoje você tem livre acesso. Não precisa mais de indulgências, não precisa mais de comprar nada, o verdadeiro preço já pagou, já pagou. Já foi pago, já foi pago, não. Levante a mão pro céu, sentado como você tá, e cante comigo bem forte, bem forte. Pelo teu sangue eu fui comprado, posso te adorar, de alto abaixo o véu foi rasgado, posso te adorar. Pelo teu sangue eu fui comprado, posso te adorar. De alto abaixo o véu foi rasgado, posso te adorar. De alto abaixo o véu foi rasgado, posso te adorar. Quero ouvir as vozes, vamos lá. Pelo teu sangue eu fui comprado, posso te adorar. De alto abaixo o véu foi rasgado, posso te adorar. Senhor, e cantamos, aleluia, canta crente. Com os anjos canto, aleluia, cante. E cantamos, aleluia, eu nasci pra te adorar. Canta igreja, canta. Canta igreja, canta. E cantamos, com os anjos canto, com os anjos canto. E cantamos, aleluia, aleluia. Com os anjos canto, aleluia. E cantamos, aleluia, eu nasci pra te adorar. E cantamos, aleluia. Diga isso. Com os anjos canto, aleluia. E cantamos, aleluia Eu nasci pra te adorar Só quem nasceu pra adorar a Ele vai dar um aplauso bem forte E vai dizer obrigado Jesus Diga bem forte, obrigado Senhor